Quando você estiver sozinho Quando te apertar o coração Quando der blackout E você é nada a ver então Lembre-se que a esperança É a última que morre E você não vai deixar Essa chama se apagar Você tem que lutar Pra superar Pois sempre que há esperança Existe uma saída, saída Sempre que há esperança Firme o coração Sempre que há esperança Existe uma saída, saída Sempre que há esperança Firme o coração Quando você estiver sozinho Quando te apertar o coração Quando der blackout E você é nada a ver então Lembre-se que a esperança Lembre-se que a esperança É a última que morre E você não vai deixar Essa chama se apagar Essa chama se apagar Você tem que lutar E você é nada a ver então E você é nada a ver então E você é nada a ver 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 E você é nada a ver